Victor Hugo Moraes Leandro, de 21 anos, foi baleado neste sábado no bairro Santa Maria, em Sorriso. O jovem foi atingido por disparo de arma de fogo no abdome, na perna e no antebraço. Ele foi socorrido por terceiros, levado para a unidade de pronto atendimento e logo em seguida precisou ser levado para o Hospital Regional de Sorriso. A equipe de Força Tática, como as demais equipes de serviço, deslocaram lá para verificação dessa ocorrência. Quando, no trajeto, acabamos ali passando por um veículo que transportava e socorria a vítima, fizemos a escolta ali para que esse veículo pudesse chegar o mais rápido possível até a unidade de pronto atendimento e onde lá a vítima recebeu os atendimentos. A vítima acabou repassando algumas informações ali para Armando mesmo e para outras pessoas que estavam socorrendo e essas informações a gente repassou para a autoridade policial para que seja dado encaminhamento nessas investigações. Quais eram essas informações? Essa situação a gente deixa para ser repassado mais à frente, porque ele passou o nome dessa pessoa que seria o autora desse homicídio na forma tentada, que a gente repassou para a autoridade policial para que seja dado encaminhamento nessas investigações aí que possa chegar nesse elemento. Ele explicou como que aconteceu a situação? Na verdade, ele estava na praça lá do bairro Santa Maria e de repente chegou esse suspeito, efetuou alguns disparos, a vítima ainda conseguiu correr e o suspeito acabou ainda correndo atrás dessa vítima quando caiu por um segundo momento e esse suspeito ainda efetuou mais alguns disparos ali para tentar ceifar a vida dessa vítima. No local, foram encontradas munições calibre .380 e partes do carregador do armamento. Segundo a polícia, a vítima já tem passagens por tráfico de drogas. Uma outra guarnição de serviço que dava apoio ali nas diligências acabou localizando ali duas munições intactas, calibre .380, uma cápsula defragada do mesmo calibre e partes da arma, tendo em vista que recebemos informações ali que essa arma de fogo acabou caindo durante o trajeto que o suspeito tentava ceifar a vida da vítima e acabou perdendo algumas partes mais precisamente do carregador desse armamento, relacionado com situações de tráfico. Tchau.